Quer aprender a vender com R$6,00 por dia em anúncio? Você vai ter acesso a uma mentoria minha, onde eu estou analisando os anúncios de um aluno. Eu faço mentoria todos os dias, de segunda a sexta. Sou o único no Brasil que faz mentoria todos os dias, 10 horas da noite. E nesse exato momento, você pode acessar o link aqui abaixo, fazer sua inscrição e estar garantindo a sua vaga. Agora, assiste a mentoria para você ter noção da quantidade de coisas que as pessoas não te ensinam, mas você precisa quando você deseja ter resultado com pouco investimento. Vou analisar aqui o anúncio da Isabelle. Então, Isabelle, você pode fazer o seguinte. Ali em Métricas, você já selecionou a opção Desempenho e Cliques? Não, vou selecionar agora. Tá, seleciona Desempenho e Cliques, está ali em cima no B. Desempenho e Cliques, ok. Pronto. Certo? Certo. Produto que você está dizendo, não precisa falar o nome do produto, mas o nicho, qual é o nicho? Estética. Estética. Tá, eu vou começar a fazer anotações aqui, porque isso vai ajudar todo mundo que estiver assistindo. Aí, qual é o ticket desse produto? R$27,00, os dois que eu estou anunciando. O ticket dele é R$27,00 ou a sua comissão? O ticket. Nossa. Barato. É bem baixinho. E a sua comissão? R$14,00. Tá. A sua comissão é R$14,00. Como a sua comissão é R$14,00, o seu CPA ideal seria R$7,00. Exatamente. É difícil. Então, para quem não sabe como é que calcula o CPA, eu perguntei o valor do ticket primeiro, que é para a gente ter noção se é um ticket baixo, médio ou alto. R$97,00 para baixo é um ticket baixo. Médio vai de R$97,00 até R$497,00. E ticket alto, geralmente, acima de R$497,00, R$997,00, R$2,000,00, são tickets altos. Mas a comissão é o essencial para a gente saber qual é o valor do nosso CPA. Porque se a sua comissão é R$14,00, como no caso da Isabelle, então o CPA é a metade, é R$7,00. Se a sua comissão for R$60,00, então o seu CPA é a metade, que é R$30,00. Então, sempre você vai dividir por dois para saber o CPA. Então, agora, Isabelle, a pergunta que eu vou fazer, que é a mais importante para que eu já tenha uma visão antes de estar olhando para os teus anúncios, você sabe se com esses anúncios que você fez, deu ROI ou ainda não? Não, acredito que não. ROI seria tipo o lucro, né? É, se deu lucro. Não, não deu. Tá, perfeito. Então, vamos analisar. Começando por aquela primeira que está ali, é conversão. Quer que eu passe para o lado? Aqui, o conversão last time. Eu vou para ele ou só para o lado? Eu sempre prefiro fazer o seguinte, como em cada campanha nós temos métricas diferentes, apenas para a gente visualizar ela, seleciona ela ali no lado esquerdo e vai para a parte de conjunto. Que a gente... O quê? Isso. Que a gente entende a estrutura da tua campanha quando você vai em conjunto. Eu agora já tenho uma visão diferente. Eu agora sei que nessa campanha você só está utilizando um conjunto. E aí eu te pergunto, nesse conjunto você está colocando vários públicos ou só um público? Eu coloquei vários públicos. Posso abrir aqui para você ver ou não? Pode sim. Nesse caso, eu vou te aconselhar a fazer da seguinte forma. Pode ir abrindo, Isabela. Quando nós temos um produto que nós precisamos vender com orçamento menor, então é importante que a gente coloque em cada conjunto um público. Porque aí você vai saber aquele tipo de público que você consegue converter pagando menos. Porque, por exemplo, agora eu estou vendo... Pode descer só mais um pouquinho para isso. Agora eu estou vendo que tem três interesses, só que aí nós temos um pequeno problema. Vamos levar em consideração esses três interesses. Cursos, estética e sobrancelha. Ao selecionar os três, nós não sabemos, ao ter saído a venda, que eu vi que saiu ali, se a pessoa que comprou, ela tem interesse em sobrancelha, em estética ou em cursos, por exemplo. Certo. Eu fiz isso, acho que em todos os outros que eu fiz, eu fiz assim. Então, talvez já seja um erro. Em todos os outros, eu coloquei mais de um público, sabe? Então, não consegui validar de onde que está vindo, né? Estou usando sempre estética e sobrancelha junto. É, eu só vou fazer uma pequena correção, Isabela. Porque não é que seja um erro. Por exemplo, se você tivesse, quando nós estamos investindo, falou muito, mas muito alto mesmo, aí faz sentido estar assim. E quando eu digo muito alto mesmo, dando uma ênfase, é porque, por exemplo, se for um investimento de mil reais por dia, aí é importante ter mais públicos dentro de um único conjunto. Mas quando nós estamos colocando um orçamento que seja aí de duzentos reais, cem reais, para baixo, geralmente, se você coloca um único público, você vai saber exatamente se a conversão saiu dele ou não. Certo. E aí, é uma dica que eu vou te dar com base nesses três públicos. Se você quiser, pode ir anotando. Isso serve também para todo mundo que está acompanhando. Estética e sobrancelha segmenta bem as pessoas que têm interesse em estética e podem estar comprando o curso que você está vendendo. Mas o nome cursos é abrangente. Aí, o que é que você pode fazer? Ao ter selecionado apenas o público de estética, você pode colocar, adicionar. E também, quem além de ter o interesse de estética, já comprou algum curso, já se interessou por algum curso. Você sabe como faz isso ou não? Não. Isso não é problema. Seria depois aqui, tem uma parte de incluir. É, aí. Isso aí, ó. Definir com mais detalhes. Não precisa... Não vou fazer agora, né? Mas na próxima, né? É, não precisa fazer agora, mas só para você entender, você pode clicar em definir com mais detalhes. Ok. Vou até anotar. Aí, só para você poder entender, você já pode clicar nessa opção, definir com mais detalhes. Nós não vamos atualizar esse anúncio para que a gente possa analisar. Pronto. Aí, ó. É, aí que tu iria colocar o nome em cursos. Ah, ok. Porque aí, ao fazer isso, se você deixou sobrancelha e também quem corresponde a cursos, ele vai atrás de quem se interessa em sobrancelha e também em cursos. Aí aumenta ainda mais a probabilidade de estar vendendo. Aí, depois, você pode colocar quem tem interesse em maquiagem e também em cursos, por exemplo. Legal. Já é uma ótima dica. Já anotei. A parte da idade, eu coloquei porque da idade eu tive uma noção mesmo que é do pessoal que, dessa idade, clica mais. Eu coloquei nessa faixa etária e mulheres porque também são mais mulheres que compram o treinamento. É importante fazer essa segmentação, colocar só mulheres e a idade que mais compra. Na internet e até mesmo no Brasil como um todo, a grande maioria da população está de 50 anos para baixo, falando do Brasil especificamente. E é por isso que influencia muito para quando a gente vai para cursos diferentes, geralmente a idade que compra é sempre de 50 para baixo. Eu vi que tu colocou 48, a idade máxima e a mínima 22. Essa informação é dada pelo produtor do curso? Assim, nas aulas que tinha lá do curso, eles colocavam muito a partir de 22, né? E aí eu fiz alguns testes também. Eu vi que o pessoal mais novo, eles entram, mas eles não têm dinheiro para comprar. Porque primeiro eu fiz teste pelo X1. Só que eu tenho dificuldade para... Sabe, eu não sou aquela pessoa de vendas na fala, assim, para conversa. Então, chegou mais de... Chegou umas 100 mensagens no X1. E assim, chegava muita gente nova, aí ela se interessava pelo produto, mas falava, ah, eu não tenho dinheiro para comprar hoje, né? Aí eu falei, ah, se você depois, né? Se em algum momento você tiver, né? Deixava meu link, meu contato, enfim. Mas percebi que o pessoal um pouquinho mais velho já tem, né? No X1 era esse mesmo que tu estava vendendo? No X1 era um combo que vinha vários treinamentos juntos. Esse combo estava saindo por R$197,00. Só que o pessoal do curso fala que eles não conseguem vender muito no direto. Só conseguem vender no X1 o combo. Então, por isso que eu só mandei para o X1 o combo. Tá, entendi. Vamos lá. Cada nicho também influencia muito para que o valor de aquisição geralmente seja diferente. Mas, assim, um dado estatístico é que mulheres tendem a pagar mais por as coisas que elas compram. Porém, às vezes, se muitos cursos de estética são baratos, então, às vezes, a pessoa vai comparar. E, por conta de comparar, às vezes, é acabar isso sendo uma objeção. Mas o bom é quando o produto que você vende, ele seja aí de R$197,00 para cima e que a comissão que você tenha seja de 70%. Mas... Então, eu até falei com você, né? Vou até trocar de... Vou deixar isso rodando, mas vou começar com outro produto, né? Mas, só para... A gente ainda vai analisar ele direitinho. A gente só está indo por etapas. Mas, só para você entender, às vezes, se você pega um produto barato como esse, o que é que você precisa se questionar. Esse produto, caso a pessoa compre, caso você já consiga ter lucro, o dono do curso vende um outro depois ou não? No... Se tem order bump na página? Se tem order bump, se tem upsell. Tem. Pronto. Isso é importante porque isso aumenta a sua margem de lucro. O upsell, que é o produto com maior valor, você sabe quanto custa em média? Nossa, eu não me engano. Quando é oferecido dentro, acho que ele é oferecido por R$167,00, de maior valor. Não tenho certeza se ele é oferecido em todos também. Eu sei que na página lá, quando você vai na página para descobrir o produto, você pode... Ah, adquira também. Aí tem os outros cursos também de R$27,00, sabe? Eu nem sei se eles ficam por R$27,00 ou se fica por R$19,00. Eu não lembro mais. Vou até entrar aqui para ver. No meu celular. Está aqui salvo. Só para te confirmar, que aí eu te respondo certinho. Pronto. Porque nesse caso nós temos um pequeno problema. O produto que é ticket baixo, o que é vendido depois também é ticket baixo. É. E assim, para fazer algumas vendas e você ver que dá certo, é legal. É isso mesmo. Aí o outro produto que é vendido junto, são vendidos dois juntos em seguida. Tipo, adquira também e está o produto. Aí está R$19,90. Nesse caso, quando o produto que é vendido de entrada, o valor é baixo e os outros também o valor é baixo, isso é ruim. Por quê? Porque mesmo que você venda muito, a sua margem vai ser sempre pequena. E é comum, Isabela, só para você ter uma visão diferente, quando a gente está trabalhando com produtos de ticket médio, é comum você ter um lucro maior, mesmo com poucas vendas. Eu vou utilizar o exemplo do Rodrigo. O Rodrigo, no mês passado, ele teve um bom lucro. Ele era aluno também aqui do M3K. Mas os produtos que ele vende, todos têm mais de 70% de comissão. Eu não vou falar exatamente todos, porque para cada estratégia, a forma que você escolhe é diferente. Mas eu posso falar que no Facebook, os que ele anunciam no Facebook têm 70%. Porque no Facebook, essa é uma exigência. Ora, já no Google Ads, não. No Google Ads, quando você for dominar essa estratégia, você pode escolher um produto onde a comissão seja 20%, 30%, mas que passe de R$100, por exemplo. Então, a forma de escolher é diferente. Aí, o que é que nós podemos ver? Analisar esse anúncio e depois ver um produto que, se você for continuar vendendo com o Facebook, que ele te dê margem no Facebook. Certo. Eu pretendo continuar no Facebook e futuramente, a mês que vem, começar nas estratégias do Google Ads. Eu já assisti quase todas as aulas. Do RPA, eu já assisti todas, do Google Ads. E do M3K, eu estou assistindo ainda. Só que como o meu cartão não tem muito limite, então eu vou esperar virar o mês para começar a investir no Google Ads também. Aí, eu quero continuar com os dois, sabe? O Facebook, a DS e o Google Ads. Pronto, entendi. E até uma coisa que eu recomendo para aumentar o lucro é quando você está começando a focar mais em um produto, que você já tenha mais margem e depois você começa a vender outros produtos e também trabalhar com outras plataformas. Certo. Pronto. Aí, eu vi que está mulheres, Brasil, Aidari. Aí, você pode fechar e nós voltamos lá para aquela tela para poder analisar as métricas. É só clicar no xzinho que tem ali em cima do lado esquerdo. Aqui? Isso. É a primeira vez que eu estou usando o computador com ele. Faço tudo pelo celular, então... Então, isso é bom, já que você faz tudo pelo celular. Agora, vamos analisar aqui, né? É, vai indo mais para o lado. Vejo que saiu três vendas no valor de 27. Para, para, para tudo! Se você chegou até aqui e ainda não deixou o gostei, deixa o teu gostei no vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube distribua esse conteúdo para mais e mais pessoas. Eu já selecionei algumas mentorias e compartilhei aqui. Hoje, eu decidi compartilhar essa também. Por quê? Porque muitas pessoas, elas ficam na dúvida. Aécio, eu posso, agora que eu só tenho R$6,00, começar a anunciar com tráfego direto? Ou eu tenho que levar as pessoas para o WhatsApp, para o X1? E a resposta é, meu amigo, você consegue ter resultado sim, direto para a página de vendas. Mas você tem que saber escolher o produto, fazer o anúncio. E quanto mais você vai tendo acesso a conteúdos como esse, você tem mais resultado. E se você deseja fazer sua inscrição no meu curso, o link está na descrição. Você vai ter várias aulas gravadas com passo a passo e mentoria comigo todos os dias. Acesse o link na descrição e confere agora mesmo. Nós temos cinco indicadores que são importantes a analisar. O primeiro, que é a métrica primária mais importante, é o de conversão. Aí, nós já conseguimos observar que o custo por conversão, ele está bom. Sabe o que é que isso significa? O que? Não sei se você... Eu sei. Eu sou nova do Bart, então... Isso é uma dica poderosa, tanto para você, como para qualquer pessoa que está assistindo. Porque o que me fez vender muito como afiliado foi entender esses padrões. Então, agora, quando eu vi isso, eu já vi aí uma oportunidade de você, nesse nicho, conseguir ter um lucro. E o bom é que, mesmo sendo um nicho que não é da sua área, mas você consegue estar vendendo vários produtos de nichos diferentes. E, às vezes, do mesmo nicho, você pode ter três, quatro, cinco produtos rodando. Por exemplo, se o custo por aquisição está 27, está baixo, o que é que é importante você analisar? Número um, qual é o anúncio que você está utilizando, que está despertando o interesse nas pessoas? Número dois, como está a página de vendas? Por quê? Porque isso significa que essa página de vendas está convertendo. E aí, uma vez que você entendeu esse padrão, você pode vender um outro curso de estética, que você tem uma comissão maior, mas aí você já tem uma noção que você consegue um custo por aquisição médio de 27. E aí, mesmo que o anúncio que você está utilizando agora, é muito provável que ele tenha uma promessa diferente de um outro curso. Mas você tenta encontrar, quando você for adaptar para um outro curso, um padrão que você possa aplicar essa promessa do anúncio em um outro produto. Conseguiu entender isso ou não? Entendi. Então, só para ficar claro de uma forma bem resumida para quem está assistindo, quem vai estar assistindo a gravação, Então, é só você mapear o anúncio que converteu, a página de vendas, e aí, quando o produto em si não está dando lucro, você consegue replicar anunciando para o mesmo público, só que aí você escolhe um produto diferente que a sua comissão seja maior. Aí, agora, pode ir mais para o lado para a gente analisar agora o CPM, CPC e CTR, para ver se a CTR, de fato, está uma CTR alta ou ficou baixa, mas, mesmo assim, converteu. Eu comecei dia 25 de julho. Nossa, meu Deus. Esse nicho é um nicho de uma oportunidade muito grande, viu? Sabe por quê? Porque, ó, o valor para estar anunciando é apenas 8,41. Então, por o valor para anunciar para mil pessoas, que é o CPM, então, por o valor do CPM ser muito baixo, por isso que, mesmo a CTR estando baixa demais, que está apenas 49%, 0,49, não é 49%, se fosse 49% seria perfeito demais, estaria dando lucro. Mas, mesmo a CTR estando baixa, ele converteu a um valor bom. Então, pode ser até, Isabelle, isso a gente só sabe testando. Pode ser até que, se você mudar o criativo, colocar um anúncio diferente, um vídeo, você mesmo fazer com alguns elementos, se ele ficar com uma CTR acima de 2, porque a gente sempre consegue ir no curso, os alunos sempre conseguem seguir no padrão que eu ensino, uma CTR muito acima de 2. Aí, pode ser que o seu custo por clique fique de 10, 20, 30 centavos, e aí você começa a ter um lucro, mesmo o ticket sendo baixo. E aí, só dá para saber se fizer essas mudanças. Mas essa é uma mudança, com base no que a gente identificou nesse anúncio, que pode ser feita se você ainda quiser tentar vender esse produto novamente. Ah, eu não pretendo parar de vender eles. Só quero começar outro, mas seguir neles aqui também. Pronto, então você pode fazer essa mudança. Encontrar um anúncio que tenha a maior CTR possível. Tá, deixa eu anotar aqui. Porque o CPM está excelente, e se você encontrar uma CTR boa, é maravilhoso. Vai mais um pouquinho para o lado para a gente analisar as outras métricas. Para um pouquinho ali, volta lá, só para eu esquecer de fazer uma coisa que eu costumo fazer. As métricas secundárias são CTR, CPC, CPM. CTR está 0,49, mas só para todo mundo estar ciente, a média do mercado é de 1,5% a 2%. E a gente busca sempre que a CTR esteja acima de 2%. O CPC, a média do mercado, o custo por clique é de 1,20 a 2,50. Você está pagando 1,70, mas a gente busca sempre o menor possível, bem abaixo de 1,20. Então, se tiver a base de 1,20, é um bom sinal. E o CPM, a média, assim, em geral, acaba sendo de 20 a 30 reais. E esse CPM desse nicho está muito bom, 8 reais. Cada nicho tem um CPM diferente. Então, se esse CPM é bom, então já é um indicativo de que esse produto, conseguindo uma boa CTR, o custo por clique vai baixar, e provavelmente você consegue ROE, mesmo com um produto que tem uma comissão tão baixa. Aí pode agora continuar, eu só queria explicar isso com clareza. Ó, volta bem um pouquinho, muito não, só para a gente analisar duas métricas. Clique por... Oi? Assim, tá bom? Volta mais. Até a gente conseguir visualizar o nome cliques no link. Aí, tá bom. Por quê? Você tem um Instagram para esse perfil? Tenho. Tá. Então, já que você tem a pergunta que eu faço aí, esse Instagram está estruturado de forma profissional? Sim, mas eu não coloquei... Depois que eu vi, né, as suas aulas, eu percebi que eu preciso colocar mais Reels, Stories. Eu coloquei alguns Reels, vídeos, mas eu não fazia nenhum Stories para chamar atenção. Nem colocava, tipo, ah, comente aqui para ter interação das pessoas. Então, eu estou começando a fazer isso. Você não precisa estar exatamente todo dia postando, mas para você aumentar as vendas, eu vou te dar uma dica. Na aula sobre como estruturar um perfil profissional, você vai estruturar a bio, vai estruturar colocando ali nos destaques mais informação do curso. E as três primeiras postagens do feed, você vai deixar fixada. Uma com a transformação do produto, outra com depoimentos. E um terceiro também pode ser com depoimentos. Por quê? Porque a gente observa aqui que, apesar da CTR ter ficado 0,49, quando nós vamos para CTR todos, esse CTR todos significa pessoas que, às vezes, não clicaram em Saiba Mais, mas elas foram até o seu perfil, elas foram para um outro local. E é comum acontecer isso como está aqui no seu perfil. Hoje, o mercado mudou. Antigamente, cliques no link sempre eram um número muito maior, mas, às vezes, dependendo do nicho, do produto, é comum ter muito mais curiosos querendo ver o perfil, como tem, ó, 119 pessoas foram até o perfil e só 49 clicaram em Saiba Mais. Então, se o seu perfil ficar bem estruturado, essa 119 pode acabar comprando, mesmo se ela não clicou em Saiba Mais. Entendeu a importância da estrutura do perfil? Sim. E aí, a C... Oi? Vou até assistir a aula quando terminar aqui a mentoria. Pronto. Perfeito. Aí, ali, na parte de anúncios, seleciona lá em cima, que a gente está em conjuntos, mais um motivo. A gente vê que é uma imagem que converteu. Essa imagem está com posicionamento automático? Não. Está só para feed? Se eu não me engano, sim. A maioria dos meus anúncios, eu coloco feeds e alguns eu coloquei stories também. Então, isso é mais um indicativo, porque é comum o vídeo vender mais. Se no curso tem algum vídeo ilustrativo, você pode colocar, mas, como você já vendeu com a imagem, você pode testar também. Apenas é uma outra imagem que aumente a CTR e um vídeo, por exemplo, deixar separado. Então, eu testei um vídeo sozinho. Não foi, tipo, o meu pior anúncio. Aí, será que se eu combinar a imagem com um vídeo, igual você faz muito carrossel, talvez funcione melhor? Então, vamos lá. É importante analisar qual foi o vídeo que você testou, porque quais são as coisas que influenciam para, às vezes, o vídeo não ser bom. O que tem logo nos primeiros segundos é o que mais vai chamar a atenção. Então, às vezes, a parcela de pessoas do público que você selecionou, que visualizou, não tiveram interesse por conta dos primeiros segundos. Certo. Então, às vezes, sendo um outro vídeo, às vezes, você já consegue uma CTR maior. Como também, às vezes, se você apenas utiliza o mesmo vídeo, mas você duplica de novo o anúncio, o Facebook nunca entrega para as mesmas pessoas. Então, se as primeiras pessoas que acessarem o vídeo tiverem interesse, então, ele vai atrás de mais pessoas com aquele perfil. É por isso que, muitas vezes, quando a gente utiliza a estratégia de escala, e como é que funciona essa estratégia de escala, Isabela? Você tem um conjunto. Se você, por exemplo, às vezes, duplica para três conjuntos, às vezes, você vai encontrar um dos três conjuntos que vai converter onde você vai pagar menos nesse conjunto. Certo. Vou fazer essa análise também com o vídeo. Aí você pode deixar separado em uma só imagem e outra só vídeo. Mas, se você for fazer junto, como você falou, imagem com vídeo, você pode fazer utilizando um carrossel para matar a objeção. Onde o primeiro, por exemplo, pode ser... O primeiro tem que ser algo que chama muita atenção e o segundo, até o último, ser algo que vai explicar mais sobre o produto, vai gerar mais interesse e fazer uma oferta para a pessoa comprar. Tipo, deixar o valor por último, né? Também. No carrossel, até, muitas vezes, eu não gosto de colocar no último o valor. Eu gosto de colocar toque e saiba mais e faça a sua inscrição, porque aí a pessoa vai para a página de vendas e vai converter lá. Eu só coloco o valor quando é no remarketing, porque a pessoa já foi impactada. Boa dica. Vou anotar aqui. Aí, esse anúncio, se você quiser, depois você pode fazer essas melhorias, e se você quiser, você pode voltar agora em campanhas para a gente analisar as outras campanhas. Ok. Então, eu venho para cá, fecho, né? É. Pode selecionar. Aí, eu venho nesse segmento aqui, né? Isso. Aí, vou lá no conjunto, né? Conjunto. Esse também está. Teve duas vendas. Ó, o custo desse daí foi um pouco menor. O outro, se eu não me engano, estava R$27,00. Esse estava R$22,00. Mas, pode ir agora para a parte de CPM. Esse CPM ficou R$9,00. Também está bom. O CPC desse ficou R$2,20. Ficou um pouquinho maior. A CTR também ficou ali na mesma faixa. Pode melhorar. E na parte do anúncio, foi o mesmo anúncio? Você só mudou o público? Não, esse foi outro anúncio. Tá. Você pode clicar ali em anúncio só para a gente dar uma olhadinha. Também é um anúncio de imagem. Pronto. Isso. Pronto. Pode ir agora para outra campanha. Tem alguma dúvida sobre essa? Não. Aquela sobre aquela campanha. Você acha que eu deveria, a primeira que eu te mostrei, que eu deveria, tipo, duplicar ela e tirar os públicos, assim, fazer igual a primeira ideia que você deu de selecionar um público só do estético e depois eu definir colocar o curso para testar, para entender de onde que está vindo? Ou eu faço uma nova? Sim. Você, na campanha, na parte de conjunto, você só duplica o conjunto e você já faz essas mudanças para a campanha que você vai rodar agora, o conjunto novo, ele ter a inteligência das vendas que já saíram. Então eu duplico o conjunto, né? É, aí você pode voltar ali em campanha, selecionar a primeira só para te mostrar rapidinho. Ok. Vai ali em conjuntos. Certo. Aí tu pode ali selecionar duplicar. Ok. Aí eu preciso aumentar, né, o valor para ele poder... Não precisa aumentar o valor, não. Pode duplicar, fazer uma cópia. Você pode até fazer as modificações depois. Mas aí nesse agora novo, você vai colocar já a alteração no público. Se você quiser fazer agora, pode fazer. Ok. Vou só tirar, então. Esse. Eu vou tirar esse. Aí, como você tirou dois, como você tirou dois, uma dica, se aproxima do público de estética, só para a gente ver se pelo menos tem mais de 100 mil pessoas. Aqui? Ali no nome estética em interesses. Ah, tá. Ele tem 621 milhões. Então, tá bom. Porque eu falei que era bom pelo menos 100 mil. Porque como a gente vende para o Brasil inteiro, é um número bom ali para a gente colocar só um. Você pode agora selecionar definir com mais detalhes Ok. Definir com mais detalhes. E seleciona agora o público de cursos. Que aí se a pessoa tem interesse em estética... É esse daqui, né? É esse mesmo. Se ela tem interesse em estética e em cursos, ela vai visualizar esse anúncio. Essas coisas aqui que ele dá de dica de aumentar, tipo, realmente é necessário? Ou a gente pode continuar com o nosso orçamento quando está testando? Pode continuar. Por exemplo, a lista está mostrando a média que vai ser investido para uma conversão nesse nicho. Ok. Mas aí, se você, por exemplo, agora que você duplicou, você já pode aproveitar e fazer uma mudança no anúncio para você ver se esse anúncio novo ou a imagem nova ou um vídeo novo, se ele vai ter uma CTR alta, porque se tiver, você pode começar a ter lucro mesmo a sua comissão sendo baixa. Tá, então, para você também olhar, trocar um anúncio para testar, né? Olha os funcionamentos que você tinha perguntado, eu só estou deixando no feeds mesmo. Estou vendo. Eu não sei se isso é uma boa, não. Boa dica que me deram um amigo que falou, deixa só no feeds que é o lugar que mais aparece gente, mas eu não sei. Eu geralmente gosto de deixar Facebook e Instagram, porque são as duas que mais vendem. porém, é cada tipo de produto, a conversão é maior em um local diferente. Por exemplo, vendendo o curso de inglês, eu percebi que quando eu estou anunciando apenas no Instagram, a conversão é maior do que quando eu coloco Instagram e Facebook. Então, só dependendo ali de qual seja o nicho que você coloca mais segmentações. Aí, nesse, como eu não conheço, eu não sei se só feed é melhor ou não, mas uma coisa você já sabe, só no feed você conseguiu um valor de conversão baixo. Então, você pode até testar um novo anúncio, colocar posicionamento automático para ver como é que vai ser, porque você já tem uma métrica de como foi no feed. certo. Eu vou deixar esse assim por enquanto e no novo que eu criar, eu... Pronto. Aí, se você quiser, depois você pode mudar o anúncio, você pode fechar agora e depois você pode concluir essas alterações para publicar. Mas aí, o público que você mudou já vai ficar salvo. É só você fechar... A minha dúvida é na hora eu venho aqui ou eu volto lá e publico no conjunto para ele não dar erro? Para não dar erro? É só você... pode fechar aí. Eu venho em volta aqui no X, né? Isso. Para não aparecer esse aviso, clica ali e não mostrar isso novamente e fechar. Aí, o que é que você faz? Esse de cima ali é o que não foi publicado. Aí, depois você... É só selecionar editar nele. Pode colocar um nome diferente. Depois, ali mesmo, quando você se aproxima do nome, tem um botãozinho editar. Aí, depois você pode mais para baixo. quando você se aproxima do nome, isso. Aí, quando você for concluir, você clica em editar, modifica o anúncio, deixa tudo direitinho e aí, depois que você concluiu, você pode fechar igual a gente fechou e ali em cima onde tem o nome conferir e publicar, aí você seleciona aquela opção para estar publicando. Ok. Porque quando você seleciona conferir e publicar, ele já publica tudo que estava pendente. Ok. E aí, depois, quando você for desativar o de baixo, é só você selecionar aquela bolinha azul ali para desativar. Isso. Tá bom. Vou mostrar só mais uma para você, tá bom? Que era uma que eu já desativei, mas eu nem sei se eu devia ter desativado ou não. Cadê? Ela está aqui embaixo. Foi uma que saiu vendo também. Deixa eu... Você pode mover para a esquerda para poder visualizar as que saíram vendas. Ali embaixo, você pode selecionar a barrinha. Pode ir mais para o lado. O valor do CPA desse foi o maior de todos, 38. Essa foi que eu pausei. Pode ir mais. Ó, o CPM desse foi o que ficou menor, mas é muito provável que o CPR ficou baixo. Foi o que ficou mais baixo também. Por isso. É, foi isso. Então, você pode agora fazer um novo, porque como a gente identificou que saiu venda, mas em todos as CTRs ficaram baixas, então, você pode estar mudando a CTR. E para mudar a CTR, para não ficar confuso, é o anúncio que a gente altera. Pronto, Isabelle. Mais alguma pergunta? Era isso mesmo. Então, agora é só eu escalar eles, mudar o anúncio e fazer esses testes aí, né? Isso mesmo. E estruturar melhor o perfil do Instagram. É, você já pode fazer isso, já que os anúncios estão ativos hoje. Não consegui hoje fazer amanhã, mas dá prioridade a estruturar o perfil, porque tem muitas pessoas curiosas indo no perfil. Ok. E aí, você já pode converter para essas pessoas. Ok. E aí, se você quiser depois procurar um outro produto de estética, por conta que o custo que está tendo de venda está baixo, você pode procurar um outro custo que tenha um valor maior, que a comissão seja um pouquinho maior, para ver se você conseguir permanecer nessa mesma faixa, é excelente demais, demais, demais mesmo. Chegou até aqui? Quer ter acesso a mais conteúdos como esse? Vou deixar aqui, do lado. Assiste esse vídeo, que nesse vídeo eu te ensino três coisas que os alunos que já fizeram mais de 10 mil reais fizeram. e se você ainda não fez mais de 10 mil, nesse vídeo você vai ter três padrões muito fortes que as pessoas que já têm resultado executam para você começar a executar. Deixa teu gostei, inscreva-se no canal e vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.